Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra falar sobre o MSA, Método Simplificado de Aprendizagem Musical da CCB. Tô aqui pra falar pra você que eu estou criando um curso do MSA, onde eu vou disponibilizar para os membros desse canal. Aqui embaixo, você tem que estar assistindo esse vídeo pelo computador, eu acho que pelo celular, não sei se dá. Aqui embaixo, do lado de onde se inscreve aí no canal, onde dá o curtir, tem um seja membro, ali você clica. Quem for membro ouro vai ter acesso a esse curso do MSA. Já tem mais de uma hora de curso gravado lá, em mais de 12 vídeos. Fase 1, 2 e 3 já estão prontos e eu tô acrescentando. Vai ter também os vídeos dos exercícios, pra vocês poderem corrigir, ver os exercícios, como que são feitos, etc. Ok? Então, vou entregar esse curso aí pra vocês ao longo do tempo. Tô gravando e fazendo, tô gravando e fazendo, todo dia, toda semana aí, novos vídeos. Você, com agora, nesse exato momento, 14,99, você pode ser membro do canal, você pode pagar esse mês, e o mês que vem, se você não quiser, você pode cancelar. Tá bom? E eu já tô fazendo uma proposta aqui pra vocês, que é a seguinte. Se a gente chegar em 500 membros do canal, eu vou mudar o acesso pra membro prata. E o membro prata, se eu não me engano, ele paga apenas 7,99. Então, você vai poder pagar 7,99 por mês, só, pra você ter acesso ao curso do MSA. Tá bom? Ai, Carlos, por que você não faz de graça? Porque eu tenho que gastar com equipamentos, eu já investi em equipamentos, o meu tempo, só hoje, só pra gravar essa uma hora e pouco de vídeo, pra editar, colocar no ar, fazer toda a configuração, tudo isso, já foram 4, 5 horas do meu tempo pra isso. Então, sinto muito, eu não consigo fazer de graça. Ok? Mas a minha ideia é baixar muito o preço pra que todo mundo consiga ter acesso a esse método, a esse curso aí. É um método, é um curso, onde eu vou explicar tudo que tá aqui dentro de forma simplificada. Você sabe, se você me conhece, se você assiste os meus vídeos aqui, você sabe que eu explico tudo de uma maneira muito simples e fácil. E você vai entender, solfeja o ritmo, vai saber solfejar as lições e tudo mais. Ok? Então, se você quer, acessa agora. Se chegar em 500 membros, eu vou baixar esse valor pra R$7,99. Aí é só você mudar na época que eu fizer isso, eu vou avisar, você pode mudar a sua assinatura pra pagar R$7,99 e vai pagar menos. Quanto mais gente tiver aqui, mais barato vai ser pra vocês. Ok? E se depois a gente pôr uma meta nova, a gente pode chegar ainda a pagar R$6,99, que é a menor assinatura que tem no canal. Combinado? Então você pode ajudar compartilhando com outros amigos, compartilhando nos grupos, falando, gente, vai lá então, vamos chegar, vamos compartilhar bastante isso, porque se a gente chegar em 500 pessoas assistindo o curso lá, o Ricardo vai liberar por R$7,99, mais barato ainda. Combinado? Eu tô me comprometendo com você a isso daqui. Então, capricha daí, que eu capricho daqui e vai estar tendo aula nova aí direto e também o módulo de exercícios. de acordo com você com a gente aí eu vou fazer e eu vou fazer